Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e agora a nossa tarefa é um pouco difícil, né doutora Nidia? É inserir essa alimentação saudável, balanceada na refeição das crianças. Como a gente pode fazer isso? A gente falou que é tão importante, inclusive para o desenvolvimento das crianças, né? Sim, verdade. Isso a gente pode usar da criatividade, até a criança pegar o paladar, gostar e depois você vai fazendo como a beterraba. Podemos dar exemplo, podemos fazer gelatina, podemos fazer o suco e dizer que é de morango. Criança, no começo, ele não vai saber, né? Pode pegar a cenoura, ralar no arroz, né? Fazer suco também da cenoura e da gelatina também, né? E nós podemos fazer essa combinação, só dando uma pausa aqui rapidinho, essa combinação da beterraba ou da cenoura com uma outra fruta? Sim, fazer vitaminada de banana, colocar com a banana, né? Tanto a cenoura como a beterraba, fazer o suco de laranja, né? Acrescentando as duas também. Tudo isso pode ser feito para as crianças, né? No caso, o suco com couve. Com couve também pode ser feito? Pode, pode sim. Fazer pudim, 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 pudim. O pudim verde que nós chamamos, né? Com o maracujá, acrescentando o ovos, acrescentando o leite moça, acrescentando o maracujá para tirar mais o gosto do couve e fica o pudim do Hulk, né? Que é verde. Tudo isso pode ser feito para as crianças, né? E daí até eles pegarem aquele paladar. Depois que eles pegarem, eles vão comer. Naturalmente, eles vão pedir para comer, né? Agora eu fiquei curiosa com esse pudim do Hulk, viu? Como é que é feito? A couve é triturada? Isso, batido, triturada. É batido no liquidificador. É batido, depois ela é coada, né? E feita com... do mesmo jeito também faz o suco do maracujá, você coa e faz o pudim normal. No caso, a gente tira o leite, o leite líquido e acrescenta o maracujá e o couve. É, então retirando o leite pode acrescentar o maracujá e o couve também. E tem uma outra dica para o nosso papai e nossa mamãe que estão nos assistindo agora. Além do pudim do Hulk, tem outra sobremesa? A gente falou da gelatina, né? Da gelatina que você pode acrescentar e colocar como se fosse de morango, né? Que eles vão também... você pode pegar, fazer e colocar no arroz para ficar vermelhinho, né? Que eles também adoram a criatividade. Então, como a gente vê muito também aquelas carinhas que é feita, né? Com a cenoura, com a beterraba, feito o pratinho. Ou então eles mesmos prepararem os alimentos deles. Que eles vão preparar, eles vão querer comer. Olha, foi eu que fiz, eu vou comer e acabam eles me elogiando e querendo que as outras pessoas comam. Junto com eles, os adultos, os pais, a mamãe, né? Os irmãos, tudo isso pode ser... Pode ajudar também. Pode ajudar também, né? Inclusive, essa é uma dica do programa Estilo de Vida para você. Que nós já mostramos aqui no programa. Ter essa interação com a família na hora da cozinha. Levar a criança para a cozinha também é uma boa oportunidade, né? Para gastar esse tempinho, não estar sem tempo. Ajuda também a ter esse contato com a criança, esse conhecimento e ajudando na alimentação, né? Verdade. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje no programa Estilo de Vida. Espero que você, de casa, tenha gostado. Daqui a pouquinho a gente pode anotar essa receita do pudim do Hulk e passar no nosso Facebook para você, viu? Aí a gente experimenta e fala como é que ficou. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. E quem está em casa e tem algumas dúvidas? Tem algum telefone para contato? 9343-6396. Falar com a Nidia e olhe. Tem várias receitas também, pode pegar, né? Tem, tem. Doutora, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Obrigada. E para você de casa, não saia daí porque o programa Estilo de Vida está só começando. Lembrando que você pode ter esse contato com a nossa produção através do nosso SMS ou então pelo WhatsApp, o número da produção é 92, código de Manaus, 811-4512. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá.